O tenente-coronel reformado Maurício Lopes Lima, acusado de tortura na ditadura militar, Michel Filho, Agência O Globo São Paulo, o Ministério Público Federal, MPF, denunciou nesta segunda-feira dois ex-agentes da repressão da ditadura militar pela morte e ocultação dos cadáveres de dois militantes de organizações de esquerda em maio de 1970. O então tenente-coronel Maurício Lopes Lima e o suboficial Carlos Setembrino da Silveira são acusados da execução sumária de Alcer e Maria Gomes da Silva, membro da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, e Antônio dos Três Reis de Oliveira, integrante da Aliança Libertadora Nacional, ALN. Veja também Leia, se já tinha indícios que militares haviam organizado o atentado do Rio Centro Procurador da República Andrei Borges de Mendonça, autor da denúncia, alega que não cabe prescrição no caso, pois as execuções foram cometidas em um contexto de ataque generalizado do Estado brasileiro contra a população civil e por isso, são considerados crimes contra a humanidade. Ele cita que o sistema semiclandestino de repressão da época é comprovada por diversos testemunhos e papéis, entre eles um relatório de abril de 1974, assinado pelo então diretor da CIA William Colby e descoberto pelo pelo pesquisador de relações internacionais da Fundação Getúlio Vargas Matias Spector. Leia, reparações aniciados travam no governo temer portanto, as execuções não eram atos isolados, mas sim uma verdadeira política de Estado, chancelada pela presidência que não apenas estava ciente, mas a coordenava e, a partir de 1974, passava a exigir autorização prévia, escreveu o Procurador da República. Ainda de acordo com a denúncia, Alecrim e Antônio foram executados na casa em que viviam no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Os agentes da repressão teriam chegado até o local com base em informações passadas por outro militante que também morava no local e havia sido capturado e torturado horas antes. Um dos denunciados, Maurício Lopes Lima, é acusado pela presidente Dilma Rousseff e por dezenas de presos políticos de torturas e abusos durante o regime militar. Em entrevista ao Globo em 2012, ele negou ter torturado presos políticos. Carregar mais comentários Legenda Adriana Zanotto